A partir da próxima segunda-feira poderão abrir estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços com porta aberta para a rua com área até 400 metros quadrados e poderão passar a abrir os restaurantes, os estabelecimentos de restauração do nosso país. Sabemos bem da importância económica deste setor e do seu contributo para o crescimento da economia e para a geração de novos empregos ao longo dos últimos anos. Os estabelecimentos de restauração têm circunstâncias muito específicas que levarão, naturalmente, ao cumprimento de um conjunto de regras de saúde, de higiene e de segurança. Temos, no entanto, de ter a plena consciência de que o levantamento das suspensões às atividades económicas pressuponha a continuação de um esforço coletivo notável que tem sido realizado até este momento. Por parte dos cidadãos, consumidores e por parte das empresas. Cada uma e cada um de nós terá de continuar a ser, como até agora, um agente de contenção da propagação da Covid-19. E por isso é tão importante que sejam cumpridas todas as regras e que continuemos a trilhar juntos este caminho de passos curtos, mas sólidos, para salvaguardarmos a saúde pública, mas simultaneamente podermos possibilitar a reabertura de um vasto conjunto de atividades económicas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL